Nos últimos dias do ano, é hora de fazer um balanço de 2022 e fazer planos para o próximo período. Mas como definir e atingir as metas? Nossa reportagem foi conversar com especialistas para construir planos para 2023. Você sabe o que quer de 2023? A minha meta é ser mais feliz. Eu sou professora, trabalho em escolas e agora eu gostaria de ser professora home office. Eu acho que paz, esperança e alegria para todo o povo brasileiro. Esse é o momento do ano, daquele tradicional balanço, daquela avaliação do que aconteceu nos últimos 12 meses. Um checklist para saber o que a gente cumpriu das nossas metas passadas, mas não é para ficar desanimado não se você não cumpriu. Pelo contrário, a ideia é justamente pensar melhor, avaliar o que realmente importa, fazer uma lista de objetivos específicos, reais e planejar para que no fim de 2023 você tenha ações realizados. Então, segredo? Minimetas. O planejamento, ele vem dessa ideia de que para que você consiga chegar nesse todo que é grande, que é difícil, seja o que for, sabe, vida pessoal ou profissional. Ah, eu quero perder 10 quilos. Os 10 quilos que você quer perder não vão ser perdidos de uma vez só, eles são aos poucos e dependem de múltiplos fatores. Nossa, esse ano eu quero conseguir juntar dinheiro para alcançar tal sonho. Isso também não vai acontecer de uma vez só, isso vai acontecer aos poucos, dentro do que a gente chama de micrometas. Mas as promessas também vão em direção à saúde da mente e do bolso. Sair do vermelho, guardar dinheiro, comprar um carro, uma casa, fazer uma viagem especial. Quem não pensa em pelo menos um desses desejos? Mas atenção, aqui o alerta da especialista é para não jogar a toalha no primeiro problema. Quando a gente começa nesse processo do planejamento financeiro, ele é muito um processo de autoconhecimento. É importante, inclusive, eu ir entendendo, tipo assim, nossa, no que é que normalmente são minhas tentações? Em quais situações que eu costumo ter esses escorregadios e por quê, né? O que está acontecendo comigo? Cada vez eu acho, tipo assim, cada vez que eu erro, também é uma oportunidade de eu aprender por que eu errei e fazer melhor de uma próxima vez, né? Mas o importante é não desistir e retomar o plano. Se depender de animação, estamos bem. Segundo uma pesquisa feita pela FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, a maioria dos brasileiros presume que, em 2023, estarão menos endividados. Atualmente, o número de famílias com orçamento comprometido atingiu a marca de 78%. Mas riqueza também é ter tempo para estar presente com a família, para descansar, investir num hobby, meditar. Mais da metade da população notou um agravamento na saúde mental nos últimos anos, de acordo com uma pesquisa do Instituto Ipsos. Então, cuca mais fresca pode ser a grande conquista para 2023. É pensar no equilíbrio. Essa é a hora de se dedicar a tal atividade? Então vai por tudo e se dedica àquilo. Você vai dormir bem, com uma sensação de fiz o que eu devia fazer. Isso é gratificante. São pequenos avanços que te ajudam naquela meta gigante lá do ano. À medida que você vai dando um chequezinho na sua lista da vida e que você considera todas as atividades que vão te fazer uma pessoa plena, não só as que vão te trazer dinheiro, não só as que são relacionadas à saúde, mas aquelas que vão te fazer ficar bem, isso vai te dando cada dia uma sensação de até aqui eu consegui. Eu estou indo bem. Eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo.